A minha história do Eli parece uma comérdia romântica. E eu posso provar. Essa é a Vitória Tumi. Ela tem 23 anos. É leonina e acredita que só há 5% de chance de alguém ganhar um reality. Esse é o Elias Zero. Ele tem 10 anos a mais do que eu e acredita que há mais chance de se apaixonar dentro de um reality do que ganhar o programa. Primeiro, a gente se conheceu no aeroporto. Na verdade, só ela me reconheceu. Eu fui até ele, ele não sabia quem eu era e nem ligou. Não, não é bem assim. Por que? Porque quando ela chegou, eu estava tirando a foto com muita gente. Ainda bem que um fotógrafo, que hoje era seu amigo, avisou pra ele que era eu. A parte legal é pensar que se não fosse essa sequência de coincidências e porrõezinhos, a gente não teria se conhecido e não teria a nossa filha hoje. Eu tô da minha conta legal. Eu tô da minha conta legal. É isso que eu tinha quando a RDV transportou vai ver com ****. Amém.